E com alguma novidade, mas não, a mesmice... Ele tem mais muito a mexer no time, ontem ele tem que colocar a bola de mim Antes de tomar o gol, na hora que toma o gol ele põe, aí já tá uma zero pro time Mas toda vez é assim, tem que apanhar pra mudar Você tá vendo que a coisa não tá dando certo Por que não faz? Tem que mexer logo Aí toma o gol, depois que ele toma o gol vai mexer E outra tá, a mexida que todo mundo já conhece Já tá manjado, esse estilo de jogo do Bahia Pintinha de um lado, pintinha de outro A lisa de um lado, tá igual o... O Cláudio, eu já tinha falado no nosso primeiro tempo É um verdadeiro arame liso Seca, seca, e não fura A bola não chega no Tassiano, nem no Everaldo O Cauli tá jogando mal, ele não substitui o Cauli O Cauli tem que ir pro banco Tem que ir pro banco Verdade, entendeu? Tem que entender que a fase do cara não tá boa Tem que trocar, outra coisa O Lúcio Rodrigues foi contratado aí por milhões Milhões, milhões Foi convocado pela seleção do Bahia Então, quando é bom jogador, por que não dá mais oportunidade pro cara? Você vê, tem o Zinho, um time que precisava empatar Tem oportunidade no início da partida Aí chega de cara, desperdiça Um gol, um gol E quando vai tomar um gol, você vê uma bola rebatida E virou ali, transformou um contra-ataque Ele tá com o Quesca 3 contra 3 Aí mata a jogada, faz uma falta Mas não, deixa o jogador avançar O jogador cruzar E o Arrascaeta teve toda a tranquilidade de avançar Entra na área Entra na área, dá um toque e correu pra trás Chegou lá no Maracanã Aí... Jogou do jeito que jogou Apresentou uma péssima partida Porque no primeiro jogo, apesar da derrota O time até que não foi ruim Fez um bom jogo diante do Bahia Ou melhor, diante do Flamengo Mas aí naquele lance, uma bola cruzada Uma desatenção Que bola parada sempre é uma dor de cabeça O Bahia tomou o gol Mas eu esperava que, pelo menos Eu sabia que ia ser difícil A classificação do Bahia no Maracanã Mas eu esperava um bom jogo O que a gente viu ontem também Lamentava naquela... Aquele jogo do Bahia não foi bom Terminou o primeiro tempo, melhor Por isso que eu acho que ele deveria iniciar o segundo tempo Já com o João Lins, com o Ademir É claro Vai pra cima do primeiro tempo Voltar diferente Exato Voltar com o Marcelo não E outra vez que ia causar preocupação pro Tite É claro Porque o Tite, o Tite, o Tite pra frente Temosinho Santerinho Diga a Tite Will Mudando de um pau a outro Sim Mudando de pau pra cacete a cacete Você prefere pau ou cacete, Tite? Nenhum, nenhum Santerinho Uma mensagem para os supersticiosos Diga aí, Tite Will Dia 13 É dia de sorte Certo? Esse negócio de dizer Ah, porque dia 13, sexta-feira, dia azar Nada disso Número 13 é número da sorte Já disse o Zagallo Tem que me engolir É verdade É verdade Eu quero sempre dizer isso E o Brasil foi campeão com a camisa 13 do Zagallo Além do mais o seguinte Dia 13 É dia do glorioso Santo Antônio E dia Santo Antônio Do nosso querido Saltero O Cebola Que nasceu dia 13 também De junho 13 de junho Isso mesmo Então acabar com esse negócio Essa superstição boa Pra dizer Ah, porque dia 13 Dia 13 é dia de azar Nada disso Eu já ganhei várias vezes No jogo de bicho Jogando no 13 Certo? Mandar um aviso pra esse pessoal Sobre isso Então o 13 é bom, né, meu titinho? O 13 é bom, né? O 13 é bom O 13 é da vida É o número da sorte O 13 O Brasil foi campeão Sim O Zagallo Várias vezes Usando a camisa número 13 Então o 13 é o número da sorte Nada de azar Esquece isso 3 é 13 3 é 13 3 deles 3 deles É isso aí É o número da sorte O 13 O 13 é deles Do nosso querido Saltero O popular Cebola É Rapaz Que beleza, viu? Esse é o Tintinho Winnie Que chegou aqui legal, viu? Com a língua coçante E o Vasco? E o Vasco, é claro É falar agora Você não deixou Eu nem vou olhar o pico lá Mas vamos lá É, veja bem Quem tem Verrete tem tudo Meu titinho, você vê que Verrete O Bahia O Verrete decidiu, né? Levou o jogo Para os pênaltis Verdade E nos pênaltis O Verrete fez o Cobrou o último pênalti 5 a 4, não foi? É Dando a classificação do Vascão Para a semifinal da Copa do Brasil Isso Aconteceu o seguinte O Vasco foi para O Paraná Chegou lá Foi uma humilhação que passou Aqueles torcedores dizendo Que o Vasco era Ah, ah O Vasco tinha De torcedores nordestinos De torcedores disso De aquilo Menosprezando o Vasco, certo? Inclusive uma crônica Marroca Essa crônica brasileira É uma crônica muito suja, certo? Desacreditando o Vasco O Vasco era isso Era aquilo Que era time museu E o Vasco foi lá Deu conta do recado Ganhou Ganhou o jogo Nos pênaltis, certo? Um jogo Que o Vasco entrou Com um saque Ele fez tomando Dois gols E um jogador expulso, certo? Então o Vasco fez tudo Correto Inclusive essa sociedade Aí não está preparada Para o retorno Do Vasco da Gama Com um grande vitório O Vasco é um dos maiores Clubes de futebol Do Brasil E vai voltar novamente Assim Tem que ser mais respeitado Tem que ser respeitado O povo hoje em dia Mudou muito Qualquer um Hoje em dia Fica menosprezando Algumas criancinhas Foram para o shopping Outro dia Com a vitória do Vasco Um segurança Dizendo Cuidado O chapéu vai cair Isso é humilhação Tem que respeitar o Vasco Que é um grande clube Esse grande clube Que já teve muitos jogadores Na seleção brasileira É por isso que o Brasil Hoje em dia Não ganha mais nada Porque não tem nenhum jogador Do nosso querido Vasco da Gama Jogador de futebol O seleção tem que ter sorte Jogador do Botafogo E do Vasco Dá sorte na seleção brasileira Pode ter certeza Paulinho do Forro Está mandando um abraço Muito bem Falou meu amigo Paulinho do Forro Vamos abraçar o Paulinho do Forro Paulinho está em Brasília Está em Brasília Paulinho Falou meu amigo Paulinho do Forro Estou pelo Vasco Ô macho velho Deixa eu mandar um abraço Aqui para o meu amigo Antônio Sotero Valeu Paulinho do Forro Tem também Chiquinho do Forro Chiquinho do Forro Nossa amiga Negra Medeiros E o nosso amigo De Pernambuco João Paulo Júnior João Paulo Júnior também Tem Martoni Também ouvindo a gente Martoni rapaz Só que uma boa E música de qualidade Diga de ti Eu quero mandar um abraço A Divaldo Teles Que ele deu sorte Ao meu Vasco Narrando o jogo Com isso aqui Um grande abraço Para ele Parabéns meu amigo Você é pequeno E Paulinho do Forro E Paulinho do Forro Também Paulinho do Forro Que mandou até mensagem Para mim É torcedor do Vasco É torcedor do Vasco Ó Quem é Vasco Deus abençoe E quem não é Deus perdoa É isso aí Deus abençoe Deus perdoa Beleza E ele falou do Vasco E ele falou do Vasco É homenagem É homenagem ao Titio É homenagem à torcida do Vasco Não faça ele chorar não Olha o livro do Vasco Torcer pelo Vasco Vou torcer pelo Vasco Eu vou torcer pelo Vasco agora Ser campeão da Copa do Brasil Já pensou em uma final Vasco e Flamengo Já pensou? Já pensou Vasco e Flamengo E nesse final de semana Tem Vasco e Flamengo Tem Vasco e Flamengo Porque São Bahia e Atlético Mineiro Promete muito Ele é Titio Só teria um detalhe Muita gente Tem mágo e rancor do Vasco Porque o Vasco foi um clube Que adotou o jogador Top preto no clube Certo? Aí aqueles outros times Que é da elite Com esse aqui Tudo Não admitia isso Certo? Porque Hoje em dia Tem o Pelé Quem era Pelé O maior jogador de futebol do mundo A conta do Pelé A conta do Pedro É ali do mais Pelé jogou no Vasco da Gama E surgiu na seleção Por ter vestido a camisa Do nosso querido clube De regatas da Gama E tem torcedor Demetido Que não entende Não sabe E o pó de arroz Tem gente que não sabe A história do pó de arroz Passa o pó de arroz Que é para ficar branquinho Não é bem isso não Porque segundo lá Eu tinha um conhecido Aqui em frente Chamado Big Boy Que era o maior torcedor De futebol Ele dizia Quando os outros times Iam jogar no Maracanã Que era uma fedetina danada Porque ele tinha preto E o Fluminense não O Fluminense lavava o pó de arroz Para poder O estádio ficar cheiroso Que nada Essa discriminação Isso não existe Isso é coisa de gente idiota Gente otário Quando a pessoa morre Todo mundo vai para aquele lugar Não tem nome Ninguém leva nada no cachorro Não tem nome Então tem que respeitar Os clubes Para que adotam O preto E o pobre jogando Respeita o Vasco, Titinho Respeita o Vasco O meu Titinho O que aconteceu com o Vasco Que estava disputando A fuga do rebaixamento Deu um avanço importante Já está ali brigando Entre os oito melhores colocados Brigando por vaga Da sul-americana Querendo miniscar Uma vaga Na Libertadores da América E podendo agora Chegar quem sabe Até uma final E com o técnico da base E com o técnico da base Eu tenho explicação Uma tal da SAF De gente enrolada De gente trambiqueira Que veio de lá de fora Para ser SAF do Vasco Quase destruiu o clube Aí apareceu Pedrinho Para ser presidente do Vasco Esse cidadão Simples e humilde Está transformando o Vasco No maior clube de futebol Do Brasil atualmente Pedrinho vai no vestiário Vê o jogador Dado autógrafo aos torcedores É outra coisa Chora Autêntico o Vasco da Gama Então isso é a mudança Que o Vasco está fazendo Para poder o Vasco Chegar naquele legal Que sempre teve Então escuta mais um pouquinho Do hino do Vasco Agora só não pode chorar De maneira Só não pode chorar Aliás pode porque É choro de felicidade Já pensou se o Vasco Fosse eliminado Você ia estar chorando A classificação do Vasco Foi guerreira Tem que comemorar mesmo E essa classificação Que você fala Frank, heróica O Verrete Ele foi um jogador Decisivo Importante Nesta classificação Importantíssimo Ele estava Ganhando 2 a 0 O Vasco Ele fez o gol O gol de cabeça Ele é determinante Para essa classificação E aquele gol lá Deu um ânimo O Vasco Um a menos Conseguiu levar Para os pênaltis Ele orientando Jogadores A todo tempo Ter cuidado Para não tomar Outro gol E aí Na decisão De pênalti Ele ficou Para o último E fechou O Vasco Acertou todos E ele O pênalti dele Mais importante Que era o último E classificou Com a batida dele Tem um detalhe Também Em 3 jogos Do Vasco Foi disputado Nos pênaltis O Léo Jardim Em todo Defendeu um pênalti Também E todos os jogadores Do Vasco Efetuaram a cobrança Todos acertaram Exatamente Isso é importante É sinal de que o Vasco Está treinando pênalti E está saindo bem E cumprindo O que é determinado Para a classificação E o Léo Jardim Está de parabéns E o pênalti Foi defendido Realmente por mérito dele Não foi porque o jogador Errou não Não foi não Muito bem Agora são 8 8 e 37 Em Feira de Santana Na Bahia 8 e 37 Parabéns O Vascão E o jogador 13 Sim Você gostou do 13 Não foi? O jogador falava Brasil campeão Tem 13 letras É verdade Mestre Lobo Zagalo O rapaz Mário Lobo Mário Lobo Zagalo Mário Lobo Zagalo Agora são 20 horas Mais 37 minutos A palavra ainda Franqueada Para o meu amigo Frank Literalmente O Frank E o que esperar Desse jogo Entre Vasco E Atlético Mineiro Pela semifinal Da Copa do Brasil Vai ser um jogão Eu assisti o jogo ontem Sei que a gente vai falar De São Paulo daqui a pouco Mas o Atlético Ele não vinha bem Voltou Por coincidência Nesses dois últimos jogos Principalmente de ontem Jogou bem Com a volta do Hulk Que é importantíssimo Para o Atlético É o craque do time É o cara que Que dá assistência Que bate falta O Hulk Um jogador completo E hoje em dia Ele está jogando muito Mas o Vasco Também tem um tiro bom O Vasco É uma defesa do Vasco Que é boa Tem um meio de campo Marcador Acho que vai ser um jogão O público vai ganhar muito Com essa semifinal O Vasco e Atlético Mineiro Diga-te tio Fala-te tio Eu tenho uma história Para contar para você Bonita E ao mesmo tempo triste Você conheceu O lateral esquerdo Marinho Chagas? Não Eu ouvi falar Marinho Depois de Nilton Santos Um dos maiores jogadores Lateral esquerdo Do futebol mundial Certo? Esse Marinho Ele era 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 De Natal Rio Grande do Norte Ele foi jogar No Botafogo do Rio Eu tive o prazer De conhecer até Esse cidadão lá Pessoalmente Porque eu fui Para o Rio de Janeiro Com o Biribinha Passear E fui a General Severiano Ver um amigo Que jogou aqui No Fluminense Chamado Pombinho Edmilson Certo? E cheguei lá Aí numa mangueira Que tem aí General Severiano Aí apareceu Marinho Tinha o Mário Sérgio Zequinha Osmar E eu Edmilson Pombinho Aí Marinho Chagas Chegou assim Perguntando Você Edmilson disse Esse rapaz É de Feira e Santana Ele disse Feira e Santana É Eu namorei com uma menina Em Feira e Santana Aí ele disse Quem era? Marina 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 Era uma morena Bonita Elegante Quase dois metros Jogava bolo E não tem Aí ele disse Foi minha namorada E tudo Ele disse Ah Feira e Santana É uma cidade Começou a elogiar Aí Marinho Depois foi vendido Para os corpos Dos Estados Unidos Quando ele estava lá Já ganhando Um tutubom Ele patrocinou No Rio de Janeiro Numa casa de evento Uma recepção Com trezentos convidados Todos amigos dele Aí ele chegou Naquele automóvel Bonito Aquele Parecendo americano De quase doze metros E todo com aquela roupa Aquele paletó bonito A limusinha A limusinha Ele chamava limusinha Ele com aquele paletó americano Com esse aqui Preto Aí chegou assim Tirou a mão Porque o carro parou No ar livre Onde todo mundo estava Aí ele chegou Tirou do bolso Assim um cordão E jogou assim Aí aquele cordão Amarrado Todo de dólar Dólar desamarrado Aí ele chegou Pediu o microfone E disse Olha No tempo que eu corria Atrás dos dólares Dos dólares Hoje os dólares Correm atrás de mim Ficou um rabo Bem grande Aí anos depois Sabe o que aconteceu? Marinho Ficou pobre Foi morar Retornou para a terra Natal Rio Grande do Norte Chegou lá Começou a tomar Fubunha Certo? Naqueles boteques Fica aqueles caras Que gostam de pinga Dois chapéu Justamente isso A pinga branca E ele antes disso Ele foi um motorista De ônibus coletivo Lá no Rio Grande do Norte Que tristeza A gente vê um cara Se acabar desse jeito Aí pouco tempo depois Ele teve um problema de saúde Com isso aqui Tudo aí Faleceu Infelizmente como isso Tem outras pessoas também Muita gente Conseguem ter sucesso na vida Mas não sabem aproveitar Não sabem administrar E joga tudo fora Exemplo A gente tem aqui Em Freire de Santana O Serginho que foi o rei da Arábia Chegava em Tucano E fechava tudo Fechava tudo Era tudo por minha conta Jorginho que é filho de Carlão Que é hoje presidente da Liga Ferença Jorginho Serginho Jogou no Vasco Jogou no Corinto Jogou tanto tipo Foi jogar na Arábia Só tinha Era o maior salário que tinha Era o rei da Arábia Paga bem Aí o ano depois Ele veio pra Passar a férias Aí foi pro Jorro Quando chegou no Jorrinho Sentado lá Com a turma Passou uma carreta Cheia de brama Entupida Aí ele disse Chegou pro bote Ele disse Quanto é que custou a carga dessa Do cara de X Ele disse Eu vou pagar Você deixa todas essas cervejas aqui Retroja novamente Leve sua carga Aí passou quase 15 dias Tomando cerveja Com os amigos Hoje o Serginho Tá em situação difícil Não é Bicho Não é que você é a vida Ele tava trabalhando Com o Durã Acho que ele tava lá Com o Durã Depois eu não sei Como é que ficou a situação Do Serginho Mas tava se reabilitando Aí ele distorce Pra que realmente Ele consiga novamente Se equilibrar Tem muitos casos O Miller Um dos mais Miller Não tem a cabeça Não tem a cabeça hoje Que tem um talisca Que ganha uma nota boa E o que é que faz Olha muito social Aquele pessoal do aviário Todo No fim do Natal Ele dá presente Desse trabalho É pra todo mundo Fica bonito Muito bem Tietchan Willi Agora são 20 anos Mais 42 minutos E o São Paulo Tietchan Willi Tietchan Willi